Vim do norte, vim de longe De um lugar que já nem há Vim dormindo pela estrada Vim parar nesse lugar Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela A minha bandeira é verde e amarela Pimenta de cheiro, cebolinha, canela Um beijo na boca, feijão na panela Gabriela, sempre Gabriela O projeto desse centro cultural se desenvolveu em diferentes momentos No começo, uma vontade isolada de se fazer um teatro na selva No mato, na mata atlântica Na sequência disso, a percepção de que o litoral norte e São Paulo, apesar de estar situado entre os dois ciências urbanas mais ricos do Brasil São Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma carência absoluta de infraestruturas Todas as infraestruturas, transporte, educação, cultura, qualquer uma Então, a vontade de iniciar um trabalho que contribuísse para sanar essa carência E depois disso, eu diria que, então, a terceira etapa desse processo A percepção de que um teatro isolado não faria sentido nenhum aqui Daí, essa ideia foi evoluindo para a concepção de um centro cultural Que poderá desenvolver atividades permanentes mais consistentes Com resultados mais significativos e úteis para as comunidades da região Do que atender a um simples capricho pessoal de fazer um teatro na selva O que vale é nós termos uma estrutura capacitada Para realizar atividades que tenham resultados efetivos Nós viemos conhecer aqui o Instituto E o Sama falou, olha, tem uma entradinha ali Vou pedir para o Zeca mostrar para vocês A gente entrou no meio do mato Ah, vai ser aqui Não, tem um vale Ah, tá, nossa, que bonito Mas a gente não conseguia enxergar como ele já enxergava Que ele tinha toda a ideia na cabeça Daí ele foi e começou Não, vou começar e nisso Vamos fazer a primeira edição do Vermelhos Música e Artes Cênicas Isso foi em 2015 Depois disso, eu tomei conhecimento Em algum ponto dessa história Eu tomei conhecimento da existência do modelo das residências artísticas A concepção do centro cultural passou a incluir a residência Porque a residência é um local de produção Começamos já as atividades de espetáculos que são nesse teatro É este Festival de Vermelhos que já está na sua terceira edição E o próximo passo agora é buscar algumas estruturas de atividades permanentes Já na área de formação, desenvolvimento de comunidades voltadas para o processo de criação artística Como veículo de uma inclusão social, de um desenvolvimento social da região É curioso ver que existem pessoas, existem delirantes nesse mundo Que se reúem de repente para não mesmo a floresta Tentar fazer música e o projeto cultural De volta à natureza Isso inspira as pessoas a entrarem em contato com as nossas origens mais primitivas E faça com que a natureza inspire as pessoas a terem um outro tipo de vida E como um passepartum musical em volta Como esse maravilhoso que está se vendo aqui nos Vermelhos Eu acho que o projeto vai ser maravilhoso Vai inspirar muita gente a ser melhor E assim, com isso, ter essa oportunidade de conhecer melhor música no Brasil Que é um país tão musical, que está sendo tão maltratado nessa área Está todo mundo de parabéns aqui e venham sempre para os Vermelhos Tem dois planos de interação local Um é com os artistas locais Que é o caso da... O Laércio é um exemplo O grupo de dança é outro exemplo E ontem nós tivemos aqui um grupo que não é nem daqui É de Cruzeiro Que é o Júlio Bittencourt Que se apresentou aqui em conjunto com Almir Clemente O Almir é o maestro da banda da Ilha O outro lado é com a comunidade, nós artistas A comunidade local precisa Precisa dar uma resposta positiva a esse projeto Porque senão ele morre Se a comunidade for indiferente a ele Ele morre Então é necessário que ela se aproxime E tem se aproximado desde o começo A reação é sempre fantástica É sempre superior ao que a gente imagina Porque o ambiente é muito diferente É um lugar cercado de mato, de floresta E a sensação é muito diferente da hora do concerto também Porque não é uma sala que nem a... Uma sala de concerto que é toda fechada Que tem aquele ritual do concerto Onde você fica quieto e tal A plateia, a audiência está mais natural Acho que o artista sente isso E todos eles comentam que sentem uma energia muito diferente aqui É um lugar incrível no mundo para fazer um concerto Um concerto de sinfonia Augusta Com o maestro Obrigado por me trazer aqui E me levar de esta loucura Outro lugar onde eu normalmente canto Nós tivemos essa sala no máximo a 80% Até agora quem sabe ano que vem A gente passa de 100% Esse é o objetivo A gente passa de 100% A gente passa de 100% E 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 a gente passa de 100% Aplausos